Olá, para você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta quarta-feira, 11 de setembro. O Senado discute hoje em plenário a PEC da reforma da Previdência. Os parlamentares também vão discutir a PEC paralela da Previdência, que permite que os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotem em seus regimes próprios de Previdência Social as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da União e modifica renúncias previdenciárias, entre outras mudanças. Durante dois dias, especialistas e professores de comunidades acadêmicas dos países membros dos BRICS vão debater a agenda de desenvolvimento e cooperação. O encontro antecede a cúpula do grupo, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em alusão à campanha Setembro Amarelo dedicada à prevenção do suicídio, a Agência Nacional de Saúde Suplementar reforça o alerta sobre os cuidados com as doenças mentais e incentiva os planos de saúde a desenvolverem programas de prevenção de riscos. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios ABC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!